E aí galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E olha só como foi o dia de Simone em São Paulo Fala bom dia Quem deu esse pilito? Você é um pote pra pilito, falei o pote pra pilito Só o pilitinho mãe, só o pilitinho Vim aqui dar uma passadinha no leste, afinal de contas Filhos, o São João, tá pegando fogo E a gente toda hora tem que usar laqueio Toda hora tem que fazer escova no cabelo, babyliss Eu quero um monte de coisa Ainda mais depois que eu clareiei meu cabelo, né? Então vim fazer uma hidratação top, daquelas bem maravilhosas Já pra deixar o cabelo preparado Que essa semana a maratona tá aí de São João Eu tenho que cuidar dos meus cabelinhos, né gente? Pra isso, precisamos de hidratação, gente Olha aqui um cabelo hidratado Um cabelo muito hidratado Agora sim, tá precisando dos meus cabelinhos, gente Comentava precisando Fez a glória, uma reconstrução Ficou top demais Obrigado por ter aquele colete Sempre cuidar de mim com muito carinho É o nome dele E olha só o que Zaya fez na casa de Simone Tive que descer aqui no frio Deixa eu ver aqui, minha amiga Pra fazer uma foto de uma cadeira Que tá fazendo a capa dela E precisava Forrar A vontade Era de ficar deitado Mas eu lembrei que eu tinha que fazer Entendeu? Bora Esquece aqui Faz tempo que eu não desço aqui, viu? Frio E Simone saiu para ir trabalhar É, minha galera Tira você, tira Que você é tão linda Eu? Um monte mais Com o filtro, olha Se a gente tirar, a gente vai ver que não é lindo Para com isso Só para mostrar minhas unhas E a sua beleza, mais uma vez Obrigada, minha anja Ai, ó Deixa eu ver sua Amém Fala, amiguinhos Eu estou agora Fazendo a jantinha dos meus filhotes Porque é o seguinte Eu ainda tenho que arrumar a mala Que eu viajo hoje ainda para trabalhar Amanhã é dia de trabalho E eu viajo hoje à noite Né, minha florzinha? Olha a mamãe lá Olha a mamãe lá Né, vida? Olha, olha E eu estou aqui a dizer Estou Com medo das minhas pernas Deixa eu ver Deixa eu ver essa chupeta Oh, se você só pode chupar chupeta para dormir Você não pode chupar chupeta Você não pode chupar chupeta, não Oh, galera Chegou aqui um presentinho para mim Muito lindo, muito especial Da Ju e do Léo Vou mandar uma cartinha bem Fofinha para mim E aí, vou abrir a caixa para mostrar para vocês Que coisa linda Ó, vem esse livrinho com esse caderninho aqui Que é o meu nome Acho que é para fazer as anotações Olha isso Que top Olha que top Será que eles capricharam? Meu Deus Coi de rico, meninos Nossa, é nozinho Coi de rico Ah, que coisa linda Obrigado, amei Vocês são Fera demais Alô Vi dobra a produção, papai Aqui é coisa de rico Chama a canhota Tô chegando E obrigado por assistir mais um vídeo Até mais